Hello, cretos! Eu pô, eu tô passando aqui pra avisar vocês que essa semana promete, tem três vídeos no canal pra vocês. Hoje, domingo, às 8h15, terça-feira, às 8h15 e na quinta-feira, às 8h15. Nas próximas semanas vai voltar o cronograma normal, que é todo domingo e quarta, às 8h15 da noite. Tá bom? Espero muito que vocês gostem e hoje tem vídeo, não percam, às 8h15, o vídeo tá muito bom. Tô aqui no churrasquinho, na casa da minha irmã, corre lá pros stories pra assistir que tá muito bom, que é arroba da aricandrilane pedro. E é isso, te espero no vídeo de hoje, às 8h15, tá bom? Beijo!